Essa música é legal, o Splash aí, né? É. Que te ajude a caminhar, Cristo te estende, sua forte mão, sempre que está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor, lembra as pedras horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, sua forte mão, em só desespero, a barbundas e temor, Andas inseguros, possam ver o seu futuro, Vem-te se um cansaço, de lutar em meio a dor, Cristo te estende, sua forte mão, sempre te atestará, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor, lembras que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, sua forte mão,